Você sabe o que são soft skills? Sabia que elas são muito importantes para o nosso crescimento na vida pessoal, acadêmica e profissional? Resolvemos fazer uma série das 7 principais soft skills que desenvolvemos aqui no Clube da Fala para você aprender como pode utilizá-las no seu dia a dia. Mas antes, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar nossos vídeos. As soft skills nada mais são do que as habilidades comportamentais. Existem as hard skills e as soft skills. Hard skills são as habilidades técnicas, o que você aprende em cursos técnicos, na sua formação acadêmica. E as habilidades comportamentais têm a ver com o comportamento, com os relacionamentos, como você se relaciona com o outro, com o grupo, com você mesmo, com as suas próprias emoções. Por isso elas são tão importantes. Muitas pessoas são admitidas profissionalmente, numa empresa, por exemplo, pelas habilidades técnicas. E são demitidas pela falta de habilidades comportamentais. E a notícia boa é que você pode desenvolver essas habilidades comportamentais. É claro que mudar comportamento é muito mais difícil do que adquirir conhecimento. Requer esforço, mudança de hábito, autoconhecimento. E para isso o Clube da Fala está aqui, para ajudá-los nessa transformação, no desenvolvimento dessas habilidades comportamentais. Vamos para a primeira soft skill, a primeira habilidade comportamental. Inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? Algo que todos buscamos hoje em dia. É a capacidade de reconhecer as próprias emoções, as emoções do outro, e saber lidar com isso. Como está a sua inteligência emocional? Quando você sente uma emoção, seja ela positiva, ou negativa, como você reage? Qual é a percepção que o outro tem de você? É claro que isso tudo é desenvolvido ao longo da nossa vida. Nós já nascemos com temperamento, recebemos educação dos nossos pais, copiamos comportamentos deles. A cultura que nós vivemos também influencia muito as nossas experiências de vida. Por isso que os sete primeiros anos de vida são essenciais para a formação da nossa inteligência emocional. E nós podemos, sim, desenvolver essa inteligência, para nos relacionarmos melhor com as pessoas. Então aqui eu vou passar três dicas para você desenvolver a sua inteligência emocional. Primeiro passo, analise o seu comportamento. O que você pensa? O que você sente? Como você age? Quando alguém fala alguma coisa e você tem uma reação diferente, uma emoção negativa, raiva, tristeza, nojo, ou quando você tem uma emoção positiva, por que isso acontece? Em que situações isso acontece? Então é muito importante reconhecer as próprias emoções no dia a dia. Tem um aplicativo chamado Cogli. Não estou fazendo propaganda, mas é muito positivo esse aplicativo. E nesse aplicativo você pode marcar as emoções que você teve ao longo do dia. Então o pensamento gera uma emoção e essa emoção gera uma atitude. Então eu preciso saber o que se passa na minha cabeça para essa emoção ser gerada. O que acontece com o meu corpo, as minhas sensações, os meus sentimentos? E como eu reajo? Assim você vai se autoconhecer. Qual é o pensamento automático que faz com que você pense aquilo? Talvez seja algo que você nem conhece em você mesmo. Então é importante primeiro identificar essas emoções. Segundo passo é dominar as suas emoções. O domínio das próprias emoções é algo diário. A impulsividade nos atrapalha muito. E a passividade também. Diante de um comentário, diante de alguma atitude de alguém, eu não posso nem permanecer passivo, sem me expressar, sem falar o que eu sinto, e nem reagir em excesso. Porque assim eu posso realmente dificultar os relacionamentos humanos. E para isso é importante pensar antes de reagir, antes de falar. A respiração ajuda muito, meditação, exercício físico, terapia. Isso tudo vai ajudar você a conseguir regular as suas emoções, dominar as suas emoções no dia a dia. Tomar rédea da situação. E não elas te dominarem. E por fim, não tenha medo de se expressar. É importante falar o que sente, o que pensa. Colocar para fora. É claro, de forma racionalizada, pensando na comunicação do outro. Mas é importante sempre dizer o que pensa, o que sente. Quantas vezes você já não sentiu ou pensou algo completamente diferente da outra pessoa? Alguém falou alguma coisa e você entendeu algo completamente equivocado. Ah, foi isso que você quis dizer? Nossa, eu entendi outra coisa. Isso acontece no nosso dia a dia. Por isso a necessidade de você verbalizar, conversar, dialogar. Essa é a chave. E você? Tem uma boa inteligência emocional? Tá conseguindo desenvolver? Comente aqui e compartilhe esse vídeo.